Olá, inscritos do canal. Seja bem-vindo. Eu sou o Leno e agora o assunto é Cruzeiro e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. As análises do jogo, os números, deixe seu joinha, o seu like, créditos ao ESPN Brasil. Vamos para o vídeo. Mais ou menos a gente olhando aí o sistema de jogo, parece aquele losango que você sabe que eu gosto muito. Acho que tem alguns times aí no Brasil que poderiam jogar assim. Um aqui perto de mim aqui. Poderia fazer isso, um losango, né? Ah, é a cor desse time aí que você queria que jogasse assim? Só pra dar uma dica? É um pouco vermelho e preto, né? Ah, tá. Tá bom. Então, tem jogadores pra sair de um modelo e, de repente, com um elenco tão bom, fazer variações. Não precisa ficar só com o mesmo sistema de jogo. Bom, voltando ao assunto Cruzeiro, Seabra, parabéns, a gente vê aí um losango. O Matheus Pereira é o craque do Brasileirão. A gente estava falando antes que o Júnior Santos, acho que foi o Pascoal, está entre os três pra ele. De melhor do campeonato, tenho certeza que o Matheus Pereira deve ser um desses outros que o Pascoal acha. Que também, no momento, é o melhor do campeonato brasileiro. Dois estão fora, na minha conta. Muito bom. Dois dos três estão fora. O Estevão e agora o jogador do Botafogo. Só tem o Matheus jogando. Esse jogo aí tem uma característica interessante pro torcedor. Mauro, mas só que assim, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro não está entre os três melhores jogadores do campeonato brasileiro? O Pedro, ele é definidor de jogador. Estou falando de qualidade, jogador, articulação e tal. O Pedro é outra qualificação. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro da atualidade. Mas o Júnior Santos também é finalização. O Júnior Santos é velocidade, ajuda o pessoal na marcação, é muito colaborativo. Eu gosto muito do Botafogo. Resumindo, se você tiver que falar os cinco melhores, não interessa a característica. Quais são os cinco melhores? O Matheus e o Júnior estão entre os cinco. Depois eu vejo outros três. E o Pedro deve estar. O Pedro deve estar entre os cinco, sim. Ainda tem o Estevão que também está fazendo. Não que eu queira botar lendo a fogueira, não é isso. Deixa eu só dar uma curiosidade desse encontro aí. O torcedor fica ligado, porque o Cruzeiro é o time que mais contratou agora na janela. Oito contratações. O Juventude vem em seguida com cinco. Essa é a minha dúvida hoje. Então, aí o Juventude também contratou bastante. O Cruzeiro até então só estreou três dos que ele contratou. Hoje já tem mais estreia, já tem gente no banco que deve entrar. O torcedor quer saber desses oito aí, como é que vão ser aproveitados. E mesmo o torcedor do Juventude com relação... Não, hoje tem. Os dois da frente são novas contratações. E o Matheus também é nova contratação. De onde você está falando? Do Cruzeiro. Não, o Lautaro já jogou os minutinhos. O Lautaro jogou para a torcida do Cruzeiro. Ah, tá. Ah, não. Para a torcida mesmo. Mas ele já jogou aqui contra o Palmeiras e tal. Três que entraram. Tem o Cássio também que já jogou e o Caio Jorge. É, mas como titular, acho que é hoje mesmo. É, é. Caio Jorge e o Cozzi jogaram minutos aqui e o Cássio, né? Mas, enfim, tem mais cinco lá para entrar. Para a gente ver. Também não quer dizer que os oito, são oito, novos titulares, né? Não vai tirar todo mundo. Mas, enfim, isso é legal. Porque 14 times, quando a gente fala que o campeonato vai ser diferente no segundo turno, tem uma base para isso. Dos 20, 14 contrataram. Só seis que, por enquanto, não contrataram. Inclusive, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Atlético Paranaense, Criciúma e Cuiabá. Podem contratar. Flamengo está falando em dois, três. Flamengo, Fortaleza. Internacional. Internacional. Cuiabá. Cuiabá. Criciúma e Atlético Paranaense. Esses ainda não se mexeram. Não é que não se mexeram. Flamengo ainda se mexeu. O Braz diz que se mexeu desde janeiro. Não precisava contratar agora. É, o Inter e o Flamengo fizeram muitas contratações expressivas, né? Nem tanto em quantidade o Flamengo, mas no começo do ano. O Fortaleza também monta logo um elenco legal no começo. Aí, só muito pontualmente, o Voivoda vai pedir alguém agora e tal. Provavelmente peça um ou dois, mas ele já monta... Mas chegou os jogadores pra ele. O Breno Lopes chegou esse ano pra ele. Então, mas já chegou, né? Já chegou no começo. Exatamente o que eu tô falando. Eles já montam um bom começo, como o Flamengo. Trouxe o Nico. Outros não contrataram no começo. Trouxe o Nico, trouxe todo mundo. Mas, enfim, na janela, esses seis só. Então, assim, são 14 times que vão ter mudanças. Que vão fazer, eu imagino, jogos melhores, mais difíceis. Nós estamos falando... A gente usa o termo. 14 se reforçaram, né? Que ninguém comprou pra piorar o time. Então, imagino que... Às vezes até acontece. Às vezes não acontece. Mas a intenção não é muito essa, não. Contrata errado, contrata errado e tudo. Acontece. O negócio é o seguinte. Adivinha o que eu preciso, presidente. Não que eu queira. Não que eu queira. Mas o resultado, o resultado, 2x0, Cruzeiro. 2x0, Cruzeiro. Imagina que ele vai ter dificuldade nesse jogo, Pascoal. Porra, patrocínio, Zé Flávio, Dona Patrícia. Vou de 2x0, Cruzeiro. Eu vou ficar com... 1x1. Vou queimar meu empate nesse jogo. 1x1? Esse jogo tem um jeitão de empate pra mim. Mesmo com a campanha do Juventude fora de casa? Mesmo com a campanha. O Zinho elogiou o técnico do Cruzeiro. Eu elogio também pro Jair, né? E o Jair não tá preso àquela forma dos três volantes de poder de marcação e tal. Não, tá flutuando o time. O Nenê fica no banco. Nem entrou na partida contra o São Paulo, né? O Nenê ficou no banco, não entrou. Então a gente vai ver aí o que vai acontecer. Eu acho que esse jogo tem todo o jeitão de empate. Pra mim, é jogo pra empate. 1x1. Tá bom. O Pascoal gastou, hein, Zinho? O Pascoal já gastou o empate dele que podia nesta quarta-feira de rodada. Olha essa regra agora. Eu não sabia. Só foi um empate. Qual é o artigo? Se você, jovem, não leu o estatuto do clube, eu não posso fazer nada. Te dei o estatuto. Empate na quinta. Só um empate na quinta e outro na quinta. Vou olhar a tabela aí, Zinho. Direitinho. Vamos escolher esse empate. Muito bom. E aí, Tetra? Gostei, gostei. Pascoal, Pascoal me surpreendeu. O Pascoal me surpreendeu, como sempre, né? O brilhante Pascoal me surpreendeu. Completando aquele raciocínio lá do Ceabra, eu não quis dizer que ele tá com a razão. Eu quis dizer que ele tem variação. Sim. E ele faz essa variação. Que pode ser que não seja o ideal pro jogo de hoje. Porque vai ser uma retranca do Juventude. O Jair é bom, hein? O Jair é bom pra armar ali a defesa. O time tá ousado, Pascoal, mas vai ser a tática do... É a tática do Chaveiro. Quando perder a bola, vai voltar todo mundo, vai ficar um 4-5-1, vai marcar muito. Esse jogo me faz voltar no tempo. Eu joguei um Cruzeiro Juventude no Mineirão em 2003, que me fez ser, naquela época, o jogador com o maior número de jogos no Campeonato Brasileiro. 331 jogos. Até ganhei um relógio da Simoninha de presente. Depois o Rogério Senna bateu isso, claro, né? Jogou a vida toda no São Paulo. E perdi o jogo. O Juventude ganhou aquele jogo. No jogo que eu comemorava, bateu o recorde de maior número de jogos no Brasileirão. Mas hoje vai dar Cruzeiro mais um joguinho assim. O Juventude vai vender caro aí. Esse Juventude vai marcar muito. 2x1, Cruzeiro, desculpa. Ih, rapaz, já adiantou o Corinthians. Alô, torcida do Corinthians. Eu quero saber. Estão preferindo que quem passe hoje na Sul-Americana? O Barcelona de Guayaquil ou o Bragantino, já que o Zinho chamou vocês para conversa. Eu vou com tetra nesse placar aí de 2x1 para o Cruzeiro. E a gente tem mais jogos nessa rodada. Só lembrando que o Oswaldo Pascoal já gastou o empate dele desta rodada. Mas a gente tem o Cícero Melo para chegar aqui no clube agora. É isso aí. Cada um tem seu palpite para o jogo. Acredito que vai ser um grande jogo. O Juventude é um bom time. E o Cruzeiro vem de derrota. Mas é um time excelente. Está com um bom elenco, um bom treinador. Deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.